A CIDADE NO BRASIL Dondoca é a mamãezinha. E será que mulher não gosta de ouvir a verdade? Você não tem cara de saber do que uma mulher gosta. Ah, não? Não. Por exemplo, mulher gosta de homem inteligente, mas detesta homem metido inteligente. Assim. Como você. Tchau. Que a tua exposição seja um sucesso. Já vai, Isabel? Já, eu tenho que ir. Mas eu pretendo voltar no outro dia pra rever tudo mais calmo. Eu tô precisando de uma ampliação de uma das fotos do casamento, assim, tipo 18 por 24, pra botar num porta-retrato. Ah, não é só me dizer qual é que eu faço, claro. Que susto que você me deu. Já pensei que ia ser assaltada. Calma, não aderi totalmente à marginalidade ainda. Desculpa se eu te ofendi. Tá. Sem problema. Já fez um grande progresso pedindo desculpas. Gostou das fotos? Gostei. Muito. Eu vou voltar pra ver melhor, com mais calma. E de preferência, sem o fotógrafo presente. E eu ainda não vi as fotos que você fez no casamento. Não gosto muito do assunto, mas... Eu prometo que assim que eu tiver um tempinho, eu vou dar uma olhada. Tá? Sabe qual a impressão que eu tenho? Que você se casou pra se livrar de um problema. Só que aí viu que trocou esse problema por um maior ainda, que é estar casado. Tchau. Eu não tô satisfeita com essa escola da Gisele, Miro. Eles me exigem das crianças, sabe? Vão levando tudo em banho-maria. Os deveres, por exemplo. Eu andei dando uma lida no que eles pedem. Só bobagens. Não tem nada de importante, nada cultural. Ai, quarta série é assim mesmo. Ah, não. Não são todas as escolas que são assim, não. Inglês, por exemplo. Ela já devia estar falando. Você sabe como isso é fundamental. Mas ela tá na escolinha de inglês. Ah, inglês é brincadeirinha, né? Uma escola que é chamada de escolinha não pode ser levada a sério. Tem que ser pra valer, Miro. Não é só inglês, não. Francês também. Espanhol, que é um dos idiomas mais falados no mundo todo. Sabendo esses idiomas e sendo a primeira bailarina, ela pode viajar por todos os países dando entrevista. Já pensou? E na língua de cada país. Eu hei de viver pra ver tudo isso. Eu acho que você coloca muita expectativa na Gisele. Cria uma ansiedade, um compromisso que ela é muito nova pra assumir. Ah, isso que você tava falando é bobagem, Miro. Quando você é criança, você tem que aprender tudo. 500 coisas ao mesmo tempo até. Tudo que eu não fiz pro meu pai não tinha dinheiro, a minha filha vai fazer. Dançar, estudar, falar várias línguas, viajar o mundo todo. Ela vai realizar todos os meus sonhos. E então, os amigos foram bem servidos? Muito bem, como sempre, meu anelzinho. Arroz de pato embati. Muito obrigado. Com licença. Ah, não. Pelo amor de Deus, Leitão. Tira isso daqui. Só de olhar eu encorto 3 quilos. Com licença. Tira isso daqui.